Sou você, primeiro perigo, sou tecáculo, sou chical, otófalo! Um ratinho foi passear na floresta escura. 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 Música Na floresta soa de longe os cambores. Em silêncio andam alguns caçadores Passos pra frente, passos pra trás, espera Ó vento amor e o céu bater imitar Na floresta, sol de longe os tambores Em silêncio andam alguns caçadores Passos pra frente, passos pra trás, espera Ó vento amor e o céu bater imitar Ó vento amor e o céu baterim Ó vento amor e o céu baterim Com vocês a raposa Ana Cecília A raposa Ana Clara A raposa Ana Luisa A raposa Beatriz A raposa Joana O raposa Lael E o raposa Pietro Bressan A raposa 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 A Tchau, tchau. A raposa viu o ratinho e o achou apetitoso. Onde você vai? Perguntou a raposa com brandura. Venha almoçar comigo. Faça um almoço. Gostoso. Conta de filheta, raposa. Mas não posso aceitar. Já marquei com grúforo. Para almoçar. Um grúforo? Quem é um grúforo? Você não conhece o grúforo? Ele tem pedras incríveis. E garra serríveis. E sua boca, dentes horríveis. E onde? Vocês vão encontrar. Tudo dessa pedra é um lugar. E a sua comida favorita é a raposa frita. Raposa frita? Estou fora. Estou fora. A raposa falou. Adeus, ratinho. Adeus. Já me vou. Raposa boba. Será que não sabe? Tigre vai enxergar. E lá se foi o ratinho, caminhando pela floresta. Amor. E aí E aí E aí E aí E aí Com vocês, o Coruja Davi, a Coruja Luma e a Coruja Maria Fernanda. O guarda apitou, o que foi que ordenou, se o apito for bem longo, você vai parar, mas se forem bem curtinhos, você vai poder passar. O guarda apitou, o que foi que ordenou, se o apito for bem longo, você vai parar, mas se forem bem curtinhos, você vai poder passar. Uma Coruja viu o Ratinho que lhe pareceu apetitoso. Onde você vai, Ratinho Mimoso? Venha lanchar em minha casa, vai ser uma festa. Muito obrigado, Coruja, mas não posso acertar. Vamos encontrar com o Grúfalo para lanchar. Um Grúfalo? O que é um Grúfalo? Um Grúfalo? Quem é um Grúfalo? Você não conhece? Um Búculo. Ele tem pernas ossudas, patas peludas e na ponta do nariz uma verruga cabeluda. E onde vocês vão se encontrar? E onde vocês vão se encontrar? Na beira deste rio é o lugar. Sorvete de coruja é o que ele gosta de tomar. Sorvete de coruja? Adeus, Ratinho! E a coruja bateu asas e voou. Coruja popa! Será que não sabe? Que grúfo não existe? E lá se foi o Ratinho pela floresta caminhar. Tchau! Tchau! Amém. Com vocês, o cobra Gustavo, o cobra Igor, a cobra Laura Cruz, a cobra Helena, a cobra Nicole e a cobra Sofia Gomes. Vamos cantar o sobe e desce, duas notas, músicas, podem ser graves ou agudas, cante agora sim. Sobe, 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 desce, 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 agudo e grave. Vamos cantar a intensidade das notas, músicas, podem ser fortes ou bem fracas, cante agora sim. Forte vai ficando forte, fraco vai ficando fraco, bem forte, bem fraco. Uma cobra viu o ratinho e o achou apetitoso. Onde você vai, ratinho mimoso? Onde você vai, ratinho mimoso? Venha até minha casa e vamos festejar. Venha até minha casa e vamos festejar. Agradeço muito, cobra. Mas não posso aceitar. Já combinei um grúfalo. De comemorar um grúfalo. O que é um grúfalo? Um grúfalo. O que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Seus olhos são alaranjados. Sua língua é preta. Tem espinhos pelas costas. E espetávamos. E onde vocês vão se encontrar? Neste lago, bem nessa beirada. E seu prato preferido é cobra assada. Cobra assada, é hora de me esconder. Adeus, ratinho. Cobra boba, será que não sabe? Que o grúfalo não existe? E lá se foi ela, sem mais dizer. Opa! Mas que criatura é essa? Com vocês! O grúfalo Arthur. O grúfalo Enzo de Scaciati. O grúfalo Enzo Luciano. A grúfalo Letícia. E o grúfalo Tiago. Com presas incríveis, garras terríveis e dentes horríveis. De pernas ossudas, patas peludas e na ponta do nariz, uma verruga cabeluda. Com olhos alaranjados, uma língua preta e espinhos pelas costas espetados. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, é o grúfalo. Minha comida preferida, disse o grúfalo então. Vai ficar gostoso no meio do pão. Gostoso? Exclamou o ratinho. Não me chamem de gostoso. As criaturas da floresta são mais perigosos. Siga-me e logo verá. Isso sim, que todos aqui têm medo de mim. Tudo bem, disse o grúfalo rindo. Vai em frente. E eu também estou indo. Caminharam algum tempo. Até que o grúfalo falou. Ouça o barulho. Aí está frente. Você escutou? É a cobra. Disse o ratinho. Oi, cobra. Falou de mansinho. A cobra olhou para o grúfalo e tremeu. Nossa! Exclamou. Adeus, ratinho. Foi embora depressa e se escondeu. Viu só? Disse o ratinho todo orgulhoso. E o grúfalo falou abismado. É!